O dono da festa e aniversariante da noite recebeu a nossa equipe no camarim antes de começar a cantar e falou sobre comemorar seu aniversário na capital goiana. 3 de setembro, sabadão, não tem outro lugar para fazer show, tem que ser em casa, né? Então, muito feliz de estar de volta na Goiânia, estar de volta vendo meus amigos, principalmente meus amigos, meus fãs daqui de Goiânia. E hoje será um dia épico, será um dia, com certeza, um dos dias mais incríveis da minha vida. Isso não foi o mais incrível. Completando 33 anos, Gustavo Lima também falou sobre a realização profissional e agradeceu aos fãs por ser reconhecido como um dos maiores cantores da atualidade. E agradecer ao público de Goiás que sempre foi assim, fora da curva comigo, um carinho assim, fora da curva. Então, só gratidão. No palco, Gustavo Lima cantou novos sucessos e também canções que marcaram sua carreira. Ele até lançou música nova. O público foi ao delírio com as canções de Gustavo Lima. Teve gente que veio de São Paulo só para assistir ao show. Vale a pena percorrer toda essa distância para comemorar o aniversário do Gustavo Lima. Esse show é espetacular. Quem curte as músicas de Gustavo Lima se emocionou com cada letra. É tudo! Não tem explicação! Não tem explicação! Além de Gustavo Lima, outros artistas também participaram do Boteco em Goiânia. Fico muito feliz, estava ali com o Gustavo agora, ele perguntou como que estava o astral da galera e realmente é diferente tocar aqui no Boteco. Esse palco está incrível também, o astral das pessoas, todo mundo se divertindo. Muito legal estar aqui em Goiânia, quintal de casa, né cara? Então a gente sempre ficou muito honrado, muito feliz em estar aqui. E claro que não podia faltar a presença de Andressa Suíta, que sempre vai ao palco prestigiar o marido. Como era aniversário do embaixador, a festa teve bolo, levado pelos filhos do cantor e os parabéns cantado por milhares de pessoas. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, falou da alegria de receber um evento dessa proporção na capital, para comemorar o aniversário de Gustavo Lima. Nós podemos aqui ver a população, a juventude aqui unidas para o aniversário desse homem, que é muito importante para o nosso Brasil, que tem levado o nome de Goiânia fora do nosso país. E assim quero dedicar a ele nossos parabéns, felicidades, que Deus possa continuar iluminando. Esse é um dos momentos mais esperados do show, que é o momento de troca de palco, onde Gustavo Lima sai do palco principal para o palco central. E nesse momento, ele acaba tendo contato com o público, que é o momento especial do show do Gustavo. Foram quatro horas cantando para um público fiel, que ficou até o final para ouvir música por música do embaixador. Isso aqui é por vocês, por Goiânia, pelos Goianos, pela nação sertaneja!